Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o final... Oi gente, aqui está só mais um vídeo e hoje eu vou mostrar como é que libera um bicho planado que mistura a um monte de coisa, né? Aí, lembra daquele vídeo que eu mostrei como é que libera homicídios? Eu espero que vocês tenham gostado daquele vídeo Se vocês tiverem aquele jogo, eu espero que vocês tenham conseguido liberar Porque é meio difícil, está no dia 6 Aqui já é no último dia porque hoje não tem muito tempo Eu vou encontrar o meu amigo Leo Leonardo Eu acho que ele já apareceu aqui no canal E eu vou fazer aula de fujabau lá E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu acho, eu acho Eu não deu trabalho para fazer isso aqui Só deu trabalho aqui Fabiano Metal que fez isso aqui Estava arrumando as coisas E... É um bom tempo Beber... É... E3... E... É... É dois elvos de fujas... ... gente preste atenção olha aí rapaz olha o que a gente vai lutar cara é você rapaz olha aqui o rapazinho olha aqui o rapazinho olha aqui o rapazinho olha aqui o rapazinho olha o rapaz olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui gente a gente tem atenção ai meu deus ele me levantou olha aqui você é forte você é forte você é forte você é bem 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 o cara é bom gente o cara é bom esse computador aqui é bom pra caramba eu to me dá porra eu to me muito veeey gostei de você vou me der a você gostei de tudo 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 Toma aí rapaz, toma essa Aqui Aqui Metendo uma porrada Aqui Gente, pra quem tem Essas bolinhas Embaixo da vida Do seu personagem, se você apertar Você Você pode usar elas E se você apertar um de novo Você explode Pra ganhar elas Você tem que derrotar um cara Que tá com Com poder dos cristais Isso Muito fácil Eita, faz uma ideia Que uma porrada Não sei como Uma Ela é muito parecida Vamos lá Gente Agora Bora ver Quanto é que ele custa Eu não sei como é Quanto é que ele custa Viu Aqui Vambora Aqui Gente Aqui Cadê Aqui Tá Aqui Nessa facção Está aqui Eu posso comprar Comprei Comprei Olha aqui Gente Mais um personagem Para nós Nós somos Jusca Mais um personagem Para nós Gente Mais um Hoje eu expliquei Como é que libera esse E esse No próximo vídeo Eu vou explicar Como é que libera Como é que mesmo Como é que libera Baragun Depois Mega Gears E depois O primeiro Godzilla E o Godzilla Que Fabiano Meio tá gostando Então Eu não sei como é que libera Esses Ah O espécie Godzilla É fácil É só você fazer História com o Godzilla Mas Você tem que fazer História com ele É Quatro vezes E você libera Aí A violante Vocês tem que No dia Que Que tiver Lá Disponível É O Japão Aquele mapa Que tá inundado Você vai quebrar Um prédio Que tá Com verde Aí A violante Vai aparecer E depois Você clica Naquele mapa De novo No dia Algum Depois daquele dia Aí Você luta contra ele É facinho E você libera ele Bom Na King Ghidorah Eu nem sei como é que eu liberei ele Primeiro você tem que lutar contra a King Ghidorah E depois ele E depois eu libero ele aqui Cristal aqui É fácil Com o Com o Gaigan Você tem que Você tem que quebrar um cristal gigantesco No dia 2 No mapa que vai tá lá Obrigatoriamente Aí Aí no dia Doce Você vai lutar contra ele De novo Aí Você vai lutar contra ele Aí você vai Ganhar Ele Pra liberar Tipo Óbvio Eu já mostrei Aqui Já mostrei Titanossauro Você tem que É E algum dia Aí Com a facção Com a facção De proteger As cidades Você tem que Pra liberar Titanossauro Tem que quebrar Cubos de gelo Cubos de gelo Aí Depois Do próximo dia Você tem que lutar contra ele Ele é facinho Aí Você libera ele Pra liberar Bom Esse aqui Eu já mostrei Ó Esse aqui É meio difícil Viu Meio difícil Você tem que Com o Gaigan também E fazer tudo É Gente Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau